Deixar... Chico... Aquele cavalo tem um pouco de desígnio... Cacarot, para não mangas ele, mas você não pode me desistirão! Ah... Mas... você não tem chance que eu estava sem chance, mas um pouco de um pouco de tempo, eu não vou ganhar mais tempo... É um tempo, né? Um tempo, eu vou comer o outro. Você vai precisar de um tempo! É um tempo, né? É isso aí! É isso aí! Entendi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí? É isso aí, você está morrendo. Você está morrendo de novo. Você sabe se você morrer? Você está morrendo de novo. Você está morrendo de novo. Isso. Você está morrendo de novo, Vegeta. É uma grande trabalho. Você vai dar. Ok, vamos lá! Fiu! 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 M...Mada... Mada... Mada... Omurru já... Vá... Vá... 黙って見てたらいい気になりよって この全世界格闘技チャンピオンの ミスターサタン様が成敗してくれる Chimata... 夢などが惜しいぐらい激しく決まった Ah! Che! Lápeche! Eu meto meu coração! Ah! Hum? Ah! 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 Hum! 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 Do... どうしたことじゃ? こいつは...? Ah! あの太っちょの魔人ブーは ミスターサタンと仲が良かった そのブーが体の中にいたから 拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです それで、そいつを体外に吐き出したわけか Mas, se você não tem que ir embora, não tem que serão Mas... Sim... Você não quer que ir embora! Você não quer que ir embora! Viu! Vivi-vivo frota o miraculous bylo... O ka-kaká-loide vou achar lá! O... Jeou quantojarás que... Void isso ainda não porém! Ch- vampire... Tch... So... Sona... B... Bacar野郎! Você é o que está fazendo! F... 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 Ma.. Maíta na.. Assega nem maíta É... Que... Caiu ogsåん táti.. Den-They! Ano tamade con joj kho o mide ja gul d'ao Khi co elu ka! Cono o l o ko e ga Khiko hetar henzo si ja ga le! I? Oh... Oh... kiko ei to rぐ gan Ok, então agora vem de volta para o NAMEC, e vem para o DRAGON BOLLE! Ah, que... como é que... Gata-gata dizer-se, não se preocupe! Não se preocupe! Entendi! Bem... como é que você está fazendo? Está bem rápido para o DRAGON BOLLE. A CACAROTO, você tem que ter o que você está fazendo? Não... como é que você está fazendo? S... como é que você está fazendo? Você tem que ter o que você está fazendo! E lá... Não, eles estão esperando... Dende, você está esperando! Onde está? E? Você, 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 muito bem abraçadão... Você tem que te lembrar agora! Você tem que me ver... Em... você... As coisas estão entendendo tudo. Vamos, vamos lá! Obrigado! Vegeta, os Dragon Balls estão já sete 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 sete! Sim, sim... Então, vamos lá! Pôrn'ga! Você tem um deseo de se tornar a illnesses. Você tem um deseo de se tornar o planeta como se transformou, tudo que você deseja se tornar o planeta. E, depois, você tem um deseo de se tornar um descanso de Deus. E, depois, de um deseo de se tornar o mundo, você tem um deseo de se tornar a morte, eles têm um deseo de se tornar o planeta. Estão elas? 2 t'sa! E? E... Ima-suguですか? A... Ano... 3 t'sue no negai... Sáき no 2 t'suega é hora não, Ima-sugu da! B signingado 2 t'sue... Vui, rapaz, Peço pra todo, É pra saber que ela só quer dizer... Pertura de te dar me perguntas... a bd a dar braとかまで生き返ってしまうぞ それにそれでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない me けっこう考えてんだなぁ ああああああああっ ダメだ このぽるんがの願いで生き返られるのはたった一人だけでした その心配は無用者 フリーザのことがあってから私はポルンガの願いをパワーアップ させておいた えっ それじゃあ何人でも 大丈夫だそうです よかった さあ始めてくれ タッカラプトポッポルンがプピリッドパロー ん ん ん E aí, o que eu digo é? Que coisa do que eu posso fazer? Taka-lapto, Popolunga, Pupirito-palon! Muito bom. O que é, o que é que é? Foi que foi destruir o planeta. Você não vai me voltar. Ok. Obrigado, senhoras e senhores. O primeiro desejo é vencer. Eu... eu estou... Agora, o seguinte. O primeiro desejo é vencer. É... então... Como é que eu quero dizer? Pippo, Tara... Sarimon, Poppo... Tottelapo! Ah... O... 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 We... O... Cozma, olha! É... O... Is... detachِır... Não dá, seem�le. Uru... Não... Você esteja você foric do mundo vêandre! Ou? É... Tivemos, né? É o segundo peito que ela se está contentando. Todos se morreram, VEGETA, SÃO!! Oh! VEGETA nas mãos doido. Se morreram. Então foi bom. Você não é tão louco nem? Você sabe que... o que? A... o que? O... o que é? V... V... Voo, não é que eu te... era que Voo? Eh... o que? E o que? Foi só que você teve... É? O que você viu? Eu não sou de puta que você estava lá no rosto. E aí O que é que você está fazendo? É o mesmo! Begita, como você escolheu o seu poder de me, é um lugar legal que eu escolhi. Então, você pode falar sobre o mundo ou o mundo. Eu estou ajudando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Salve! 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 I… Izo! Icke! Icke! M… Ele já está? Ele ainda está?! Não! Isso é isso! Isso é isso, Begita! Não! Chegou! Ah! C... Cita! Eeeeee! Não tem nada, para a frente, Felicita! Fechou-se, Clutch Mader! Que... B... Bacar... Bacar, eu... Cê, eu... Cê, eu já vou, né? Certo da lei! Tch... tch... ch... 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 Oh! Pesita está aqui! O? Vamos! Vamos lá! Não é isso, Saturn! Você é o mundo real! O que é isso? Ikea! Ikea! Cacaba! C...計算が違った 肝心のカカロットの体力が足り... そ...そんな... ど、どうすれば... いつまで待たせるつもりだ 最後の願いは必要ないのか? Sim! Porunga-san! O que é que você tem? O que é que você tem? Sim! Sim! Eu vou te pedir! Puro! Não, não... O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? A primeira vez, o que é que é que você tem? Se derrubar! A primeira vez, o que é que você tem? Tchau! O que é que você tem que fazer? Você é muito bom! Eu estou comendo! Eu sou apenas uma pessoa. Eu sou uma pessoa tão bonita. Você vai se torcer em 1x1. Você pode esperar. Eu também. Você vai. Ah! 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 Cumpa-san! 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 Trude! Uau! 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 Yaっと終わった Yaれやれ! Te maどりやがって! Ch! Uれしそうな顔しやがって! HONTOムカつく野郎だ! FUN! FUN! Ya…やったのか? やったんだな! 地球の諸君! 格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ! 諸君の協力もあって 恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ! もう安心だ! 恐怖から解放されたのだ! やったよ! tenían jagar 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 Certo! 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 O que é que é que é que você está fazendo? Você tem que fazer o que você está fazendo. Você está bem que se torne. Ah, sim! Ei, onde indo indo, U1? O quê? O... 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 Eu ainda vivo. Então, eu vou me dar. Eu vou dar um bom. Eu vou dar uma boa força! Ficou na! Não é brilhante! Descubra! Eu vou te dar o final! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não é tão ruim! Eu, eu vou te pedir! Eu, eu vou te dar a responsabilidade! Eu vou te dar a minha casa! Para você? Não, não, não! Não, não, não! O que você pode fazer com você? Vou te dar a minha casa! O que? Você é louco! Não, não é? Não, não é? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Vão! Se você se divertirá, se você quiser ir embora! Não, não! Se você quiser dormir mais por você! Netea! E assim, finalmente, os悟空 estão indo para o mundo. E aí Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Tudo bem, o mundo tem uma pessoa incrível. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí